Bom dia a todos que acessam o canal Pedrão de Barracas Hoje estamos aqui na barragem de Ponto Novo No rio Itapicuruá Sul Aqui já é uma água que, depois da barragem Que é soltada ali nas camportas, na vazão da barragem E a gente está aqui para mostrar algumas imagens Mostrar como é que está a água, a questão da região também Então o pai está ali, chegando no próximo água ali E aí pai, bom dia! Bom dia! Bom dia, Uca! Bom dia para você! Bom dia para todos que acessam o meu canal Já tem uma hora e pouco a gente saindo de Capim Grosso Capim Grosso na Bahia Saí ali do município de Vazos da Roça Até Capim Grosso, parceiro em sua casa Para trazer a imagem para o pessoal que acessa o meu canal Para o pessoal que sempre me acompanha Manda um abraço também, lembrando, todo especial Para Pedro de Sessi, na Fazenda Flores Município de Mairi Agradecendo a Pedro de Sessi e toda a sua família que vem me acompanhando E o pessoal também da Fazenda Flores E o pessoal do município de Mairi, né? E o pessoal de toda a Bahia e de todo o Brasil, né? É isso aí! Graças a Deus estou recebendo muitos comentários do pessoal, né? De norte ao sul do Brasil Hoje mesmo recebi um comentário do pessoal da Paraíba, né? Rio Grande do Norte Comentou no vídeo de Ivan Então, gente, não é fácil a gente gravar, né? Para quem não sabe O trabalho que a gente tem Tem gasto com combustível Perde... Perdeu o dia não, que eu também estou conhecendo, né? Mas a gente perde o dia Por isso que a gente pede sempre para o pessoal para se inscrever, né? Dar um likezinho Compartilhar, né? E comentar também Assim que eu posso eu estou Mandando um coraçãozinho para vocês E também É respondendo algum comentário Na maneira do possível, né? Então, chegamos aqui, ó A gente fomos do outro lado da barragem A gente se informou que lá não era possível Chegar até em cima da barragem Aí me informaram um caminho aqui, né? Esse caminho vem por aqui, ó E chegamos aqui até o rio, né? Com certeza Esse rio aqui Com certeza não Já é depois da barragem A gente está nos escutando Os vagos de água Com certeza a comporta está aberta, né? Porque você vê que desce água, né? Para... Assim a gente solta água para abastecer, né? Os mananciais aí A mais do rio Então, pessoal Vocês podem ver aqui, ó Que já tirei o sapato do pé Já tirei o sapato do pé Para atravessar o rio O que já atravessou de que? De moto, não foi? Já passei de moto já Podia até tentar passar com dois Mas meio complicado, né? A moto parar ali no meio Acaba que... É Pode folgar a moto Não é ficar de pé Que não está longe de casa Então... É, e a linha está quente Está igual fogo, viu? É, agora é o quê? Quase onze horas Onze horas da manhã, mais ou menos Hoje é mais de onze, viu? Hoje já é onze e trinta e cinco Pois, o sol aqui, ó Então eu vou dar uma passada aqui no rio, pessoal Olha É, ele passou de moto É uma riqueza muito grande, né, pessoal? Mostra aí, pessoal Olha aí, pessoal Bem... A margem do rio bem conservada Bastante árvore Água correndo Para o lado dali tem as pessoas tomando banho Tomando banho, pescando E a água está correndo aqui, pessoal Quando eu olho para aqui Vejo esse tanto de água correndo aqui Imagina Esse tanto de água aqui correndo Vamos dar para as nossas empresas lá Que nós fazemos lá Aquele tanto que lá está tudo seco, né? Uma lagoa daquela lá Então, gente, é... É muito gratificante Estou mostrando a imagem para vocês, né? Vocês veem também que tem água aqui, ó Está minando, né, pai? Está minando aqui pode ser da barragem, né? É Vem por debaixo da barragem, né? 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 Então, gente, a gente vai... Tentar... Chegar até o pé da banca, né? Da barragem de Ponto Novo É Aí a gente vai deixar as imagens lá Como é que está a água, né? É O nível, mostrar lá O nível, a gente não pode dar o nível 100% Porque não tem dados Mas assim, de hoje A gente vai... Vamos falar mais ou menos como é que está Então, é... É aqui, ó Margem do rio bem conservada Bastante árvore Bem verdinho, né? Próxima água É isso aí, né? Vai lá mostrar as imagens, né, pai? Pessoal Pessoal que não viu ainda, pai? A blusa que o senhor fez para o canal aí Ah, é? Até o pessoal viu aí, ó Uma blusa que... Que eu fiz para o canal Não pôde fazer muita porque... É muito gasto aqui Era 30 reais cada um Um colega meu ali Fez de 25 reais Eu só fiz pouquinha E... Na verdade, até para mostrar Dando a alguns Algumas pessoas Eu sou pôde fazer 12 até agora Aí eu dei o pessoal Como é que fala? Aqui que já passou no meu canal, né? Os pessoal que sempre está Aceitando gravar vídeos A única que tem aqui, ó Está aqui dentro da bolsa Se for possível hoje Eu chegar até lá Vou deixar com o meu amigo Ivan Ivan Ceguinho, né? Aquele que trouxe um vídeo com ele Tocando violão Então é isso aí, gente Se eu pudesse Eu dava a cada um Que são inscritos Mas as condições é poucas Então agora vamos tentar Chegar ao pé da banca Para mostrar a água da barragem De Ponto Novo para vocês É isso aí Então, pessoal A gente passei naquele colchete Lá onde foi Depois que atravessemos o rio Já cortei muita capeira aqui, ó Saímos daquele colchete ali Agora chegando em uma estrada, né? E a gente vamos Seguir esse caminho Para ver se é possível Chegar até lá Pessoal, aqui a região também Está muito seca, ó Já é quase 12 horas É... Do dia E está muito seca aqui, pessoal O Manacaru aqui Que é símbolo de nossa região O pessoal Pediu para o pessoal também Que puder, né? Conservar o Manacaru Porque Está servindo muito Na alimentação dos rebonhos, né? Do gado Nessa região Então é lugar já A gente encontrando Umas serras aqui, pessoal E... E vamos chegar até lá, né? O Uca é ralido de pé ali Seguindo até lá Então, gente Quando a gente estiver Mais próximo lá Vou deixar mais Mais alguma imagem Para vocês Eita, em pleno meio-dia, né? Depois de vários minutos Andando, pessoal Acabemos de chegar já no No início da Do pé da banca Como diz o ditado, né? Muita quentura, né, Uca? É, quem a gente filmei o dia aqui Deve estar batendo Uns 35, 36 graus Até mais, viu? E a sensação é de uns 40 Está quente Eu mesmo estou a puça aqui Então a gente vamos Estou com o capacete aqui Para ver se alivia mais O sol aí Então vamos deixar Uma imagem para o pessoal aí, né? É Da barragem de ponto novo, né? Você vê o início aqui Da barragem, como é que é, ó É construída de terra Lá no centro No sangrado Eu acho Que é feito de concreto Então a gente vai deixar A imagem aqui, ó Aqui, pessoal Aqui, acho que é o meu pessoal Tomar banho, né? Vamos levar Umas barraquinhas aqui Tem muito rastro de carro Ali também, gente, ó Com certeza Os carros pipa Que Vem pegar água Para abastecer, né? Hã? Tem um negócio Para ele abastecer também Ah, é Ali Ali É o pessoal Que tem seu próprio motor Vem por ali, ó E aqui Nesses lugares aqui, gente É Para quem não sabe Vou mostrar para vocês E a cor da seca Que está a estiagem, né? O pessoal Utiliza isso aqui, gente, ó Os caminhões Entram aqui debaixo, ó E tem essas bocas aqui, ó Que sai água Esses canos, ó Os caminhões ficam aqui debaixo Os carros pipam E abastecem, né? Onde essas Essas saídas de água aí São Alimentadas por esses motores E por essas bombas Então, pessoal Olha aí Ali está o sangrador lá Ó O centro da barragem, tá vendo? É A gente vamos Tentar chegar até lá Né? Na maneira do possível Para deixar a imagem Para vocês Então É isso aí Então, pessoal Depois que a gente já Dê o início lá no vídeo, né? Chegamos aqui já próximo O centro O sangrador da barragem Encontrei meu amigo Nildo aqui Bom dia, Nildo Bom dia Pescando, né? É Tentando aqui alguma coisa É Já pegou alguma coisinha hoje? Piaba Piauzinho Piauzinho, né? Sempre sai E que peixe tem aqui Nessa barragem, tu sabe? Tem a piranha Sempre a principal aqui dentro, né? Piranha, né? Tem a traíra também A traíra, né? Sim Então essa barragem é muito boa aqui Para vocês que gostam de pescar, né? Mais dá conta É Aqui está faltando ele botar aquele peixe Tucunaré Tucunaré Aqui não tem Tucunaré não Tem não, né? Não, só tem em pedaço Em pedaço, em pedaço tem bastante Em pedaço, né? Aham Nós viamos até uma pescaria lá Não pegamos nada Mas também acho que foi A gente não tinha muito conhecimento, né? Eu sei Mas o pessoal que tem conhecimento lá Sempre pega, né? É, verdade Ali é bom Sempre a gente vai ali Nunca gosta puro, não É, e tu Está dando uma pescadinha Pegou que peixe aí? Pessoal pegou Só o piauzinho Pegou os piauzinhos Está ali na outra sacola Pegou os piauzinhos Mas está na outra sacola, né? Tá Aí tu é aqui de Ponto Novo? Ponto Novo Então é nascido e criado aqui nessa região? É, não Nós estamos aqui Eu mesmo sou de São Paulo É assim Pai da minha família É de Ribeira do Pombal Ribeira do Pombal, sim É Ainda vem para cá Já tem muitos anos Então estamos aqui na Em período da Daqui da Bahia Daqui da Bahia Tu tem filho longe? Família? Quer mandar um abraço para alguém Que vai assistir esse vídeo? Eu tenho um irmão em Mato Grosso O Delson O irmão de Mato Grosso Se chama Delson, né? Imagina eu Então eu faço Eu moro para lá Para lá E filho? Tem longe? O filho eu tenho um Em Senhora Dora Mas ela está aqui agora Está aqui para passear Certo Como é o nome dela? É, Franciele Franciele Conhecido por Vitória Serra Dora Conhecido por Vitória, né? Você mandar um abraço Para alguém aí Os pescadores Podem ficar à vontade aí Todos os meus filhos que eu tenho Eu moro com Não tenho dois pequenos Eu tenho um de oito anos Outro de quatro anos Certo, teu filho? É Mora aqui Mora aqui Mora com você Como é o nome deles? Um é Eliel Eliel E o outro é O que é teu nome agora? É assim mesmo, né? Um é Felipe Felipe, ele é Felipe Denilson É dois nomes quase mesmo É Felipe Denilson Beleza Beleza Então é isso aí Muito obrigado por você Também me dar uma força, né? Muito obrigado Você e qualquer um Podem acessar esse vídeo aí No canal Pelas em Barracas E a gente vai chegar até o Segador da Barragem Agora para mostrar para o pessoal Então, pessoal Acabei de chegar aqui, né? No centro da barragem Eu gostaria de deixar Imagem para vocês, né? A cidade de Ponto Novo Para aqueles lados ali, ó É, aqui já está um lugar mais alto, né? A gente Já vê muita água aqui, né? Dos amigão que estava pescando, né? Também a barragem é muito boa, né? Na área de pescaria Né? Então trazer imagem para vocês Também que daqui O início dessa barragem era De pedra E terra Como vocês podem ver, né? E aqui no centro, pessoal É construído de De concreto Então aqui de um lado E de outro Né? Tem umas mãos de Vamos dizer assim Mão de força, né? Ou as mãos de segurança Descer para o pessoal Que vim aqui Que tem acesso Nessa barragem, né? Ficar mais confortável E mais seguro Então, gente É A barragem está desse jeito aí, ó É Minha barragem fica no pé De uma serra Para vocês verem Então, pessoal É muito alto aqui, pessoal A queda aqui É muito alta, né? A gente Já vemos Já chegando aqui A gente já vê que As comportas Estão abertas Segundo a informação Que eu tive Que Essas comportas Elas sobem no final da semana Final de semana Como hoje Hoje é domingo, né? As comportas Estão abertas Então As comportas Estão abertas Naquele lugar Que a gente Entremos lá Do início do vídeo, né? Corre água E estando fechada Ali de qualquer maneira A água para de correr, né? Então Essa é a barragem De ponto novo Eu creio hoje Que ela deve estar Em torno de 70% Não sei a verdade Porque Eu não tenho dados, né? Como falei para vocês Mas de olho assim, né? Dá para ver, né? Então pessoal Deixando imagem De mais uma barragem aqui, né? Nosso interior da Bahia Barragem de ponto novo Pedindo a todos vocês Mais uma vez, né? Que não são inscritos Em meu canal, pessoal Para se inscrever Para me dar uma força Né? E Até o próximo vídeo Se Deus quiser Essa barragem aqui Do jeito que está aqui Eu acho que Não aguenta muito A chuva também não, né? Logo logo ela salga Então pessoal Valeu gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.